O presidente da Cotrijal e também da Expo Direto, o senhor Ney César Armânica, fala o seu comentário sobre esses primeiros dias de feira, a segunda e a terça-feira. Tivemos um bom movimento político, presidente. Tivemos uma terça-feira também de muita movimentação. O público veio até a Expo Direto. Uma quarta-feira também de muitos negócios, muita movimentação. O que o senhor tem a dizer para o público do AgroLink nessa entrevista especial para o nosso canal sobre a Expo Direto de 2023? Bom, primeiro eu quero parabenizar vocês da AgroLink. Sr. Marcos e Sr. Fernando, pela cobertura, pelo apoio que tem dado a nossa Expo Direto. Isso é muito importante. Nesses três primeiros dias, como você colocou, os dois primeiros dias superou o público do ano passado. Hoje, realmente, é um público fantástico aí. Mas o mais importante é que esse público está encontrando aqui na Expo Direto muita tecnologia, muita inovação, muitas oportunidades e muitos debates. E nós temos feito aí, junto com as entidades, reuniões, seminais, com reivindicações de assuntos importantes que são gargalos do agronegócio, como a irrigação, como a subvenção do seguro agrícola, como a retenção de água, liberação de recursos, endividamento do produtor gaúcho. Então, tudo isso nós debatemos, junto com a entidade, com o ministro, tivemos encaminhamento ao governo federal. Estamos procurando amenizar esse distanciamento com esse governo, porque o agronegócio quer produzir, quer trabalhar. Então, nós vamos só ter condições de fazer isso. Eu acho que aqui nós demos um exemplo de boa vontade, de fazer com que o nosso ministro da Agricultura seja fortalecido e o interlocutor, junto com o governo, para buscar essas soluções. Acredito que o tema estiagem certamente está na pauta. Presidente, gostaria de comentar o seu, especialmente para aquele produtor que está lá na sua propriedade, também nessa expectativa que a Expo Direto, como já é conhecida como o palco dessas negociações, possa trazer um alento ao produtor e boas notícias. É, nós estamos juntos, porque somos produtores também, na mesma situação, na grande área da ação da cooperativa, no Rio Grande do Sul, uma estiagem, quebra significativa, com muitas perdas no sol e no milho, o que cabe a nós é agora, feito o levantamento das necessidades, já estamos encaminhando, encaminhamos o pedido, a urgência de medidas, porque não tem como o produtor pagar no ano seguinte uma coisa que ele não teve renda. Então, nós precisamos que haja um alongamento, uma redução de taxa de juros. Agora, mudou o governo, mudou políticas, mudou entendimentos. Então, nós esperamos que a compreensão do governo, ele olhe o Rio Grande do Sul, porque o problema está no Rio Grande do Sul, não está no Brasil. O Brasil vai ter a maior safra da história. Então, não pode se olhar que o Brasil está colhendo a maçã e não olhar o Rio Grande do Sul. É uma federação que nós temos que olhar que aqui tem problemas. E eu tenho certeza que isso vai ser olhado, até porque todos os segmentos estão mostrando e trabalhando em cima dessa preocupação. Feliz com a feira? Muito feliz, podemos dizer assim, cumprindo com um papel importante. Quando você faz um planejamento, você tem uma ansiedade, você tem um otimismo. E a ansiedade passou e o otimismo está se convivendo de uma grande feira, grande público. E eu espero que os negócios estejam fluindo aí dentro de uma realidade de momento. E eu espero que os negócios estejam fluindo.